O pé na bola, o Sampaio, o Sampaio vem de novo na direita, a bola foi boa, passou o perigo, a cerrada do Vitória, sobrou para o jogo agora chamado Paraíba, Paraíba tocou para o Márcio, vem de novo na direita, cruzou para a área, Sampaio chegando, olha o toque, POSTAAAAAAA! Dona os caras! Esquilanteio, vou ficar aí porque é gol, pode comemorar, pode comemorar, 1x1, esquilanteio, cruzamento para a área, olha o gol, olha o gol, pordeu, 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 gol! Ele morse! Pega ele! Pega! Pega, 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 pega! Ele ruge, ele ruge! O ruge não quer assustar! Dá a vitória! Pro vitória! Para o Sampaio! Mordeu! Porque ele morde! Porque ele morde! Porque ele morde! Porque ele morde, rapaz! Wagner! O irmão de Leonardo! Wagner! O irmão de Leonardo! Bruno! Bruno! O senhor é responsável! Mande! Mande! Que vai virar! Que vai virar! Eu não queria falar não, ele é alto, mas eu falei que ia virar. Eu avisei! Eu avisei! Eu dei a dica! Marguerchis, eu vi! Vocês são teimosos! Espera aí que eu vou confirmar já, Bruno! Porque lá foi o vitória! Porque o jogo não para! E olha o contra-ataque! Mep tá chegando! É pra virar! É pra virar! Vai! 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 V Vai! 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 É o é vai! O que pode que ruxa? O rugido é de estremecer! Dois pro Vitório, Helder! Eu falei pra você, esse Helder joga muito! Eu falei pra você, esse Helder tem que ir pra seleção brasileira, rapaz! Cadê você que não leva esse cara? Ele joga muito! Helder! Helder! Dois pro Vitória! Um pro Sampaio! Ele é alto! Olha, já voltamos pro G4? Já voltamos pro G4?